Abre as palmas! O melhor que a pessoa se leste nas rapazes casais, eu vou pra nós um Ark. Gostei, que me ignorar, vou pra nós continuar convưngcando a galinha. Abre as palmas! Vá pra nós! Vá para nós! Amém! Amém. 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 Nossa, gente, música não para, porque está aqui. Fazer o que, né? Tinha que ser... E, além da música não parar, não para também o perfume da Márcia. Há algum tempo a gente conversou De fazer um perfume especial Um perfume para trabalhar feminino Para trabalhar renovação E aí a gente conversou com a Marcia A Marcia aceitou a nossa proposta Aí a gente juntou todos esses perfumes de manjar e fez o azul Que já está à disposição para vocês Para você estar usando Para você ter a transformação Da sua vida, das energias Tudo aquilo que não serve mais é ser levado para o mar E ser renovado na sua vida Sejam bem-vindos a esse lançamento oficial De Lua Azul por Marcia Cisala Toda a força e a magia que só tem no mar Hoje, né Não tenho palavras Eu acho que não caiu a minha ficha ainda E que é o evento do meu espaço Eu estava falando para as pessoas lá Que eu fico olhando A gente acostumada, né, está trabalhando com tanta gente E saber que tudo isso Está acontecendo com o nosso espaço de sonho Sem vocês, gente, eu jamais estaria aqui A cada rosto que está aqui Amizades que eu tenho há mil anos Pessoas que vieram de longe Então assim, agora Eu vou dizer Eu não conseguiria sem muitos de vocês que estão aqui Pelo apoio para as minhas alunas Sonho, gente, eu não sei quantos sonhos tem aqui Nunca Nunca Por mais que chegue para você e fale Você vai cair Isso é uma bobagem Mentira Vá para cima do seu sonho Porque só você sabe O quanto vale o que eu estou vivendo aqui hoje Não tem dinheiro no mundo Que pare Pode ter certeza Então eu sei que cada um de vocês Vai glorificar isso Vai sair daqui com alguma coisa Transformada na vida de vocês Tenho certeza do que eu estou falando Amém E muito a ser para todo mundo Muito obrigada Obrigada Obrigada